Olá pessoal, mais uma dica do direito do consumidor para vocês. A primeira que eu vou disponibilizar, talvez alguns até tenham assistido, é aquela sobre o direito de arrependimento, artigo 49, e agora sobre a inversão do ônus à prova. Na verdade, o que diz o CDC sobre esse grande direito, talvez o maior do ponto de vista processual que os consumidores brasileiros tiveram após a entrada em vigência do nosso Código de Defesa do Consumidor, a famosa e célebre legislação 8078-90. Na verdade, a inversão do ônus à prova aqui, ela vem romper com a famosa estática probatória prevista no artigo 333 do CPC, do Código de Processo Civil, inciso 1 e 2, que estão classicamente previstas na máxima, quem alega tem que provar. É claro que cada exceção a essa máxima é prevista em lei, e aqui nós estamos diante de dois exemplos. O primeiro e mais clássico, digamos, em relação à defesa do consumidor em juízo, que todo mundo conhece, é o artigo 6º, inciso 8º, que na verdade é uma chamada inversão do ônus à prova, ope judicis. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o juiz que vai inverter o ônus da prova. O artigo 38 é um exemplo muito interessante do CDC, porque essa inversão aqui é chamada inversão opeleges, ou seja, é a própria lei, foi o próprio legislador que de cara já trouxe a inversão na previsão deste artigo. Comecemos então pela clássica que todo aluno, por exemplo, de prova de peça, ou que vai advogar, vai pedir artigo 6º, inciso 8º, lá no final da sua petição inicial. O que isso quer dizer? Diz a lei, artigo 6º, inciso 8º, que a inversão do ônus da prova é um dos direitos básicos do consumidor. Mas quem vai inverter é o juiz. Então, portanto, a primeira disposição. O juiz não é obrigado a inverter. Ele vai inverter quando, e diz o inciso 8º, artigo 6º. Quando, número 1, ele acatar as alegações da parte da necessidade de inversão. Então, quando ele achar verossímil as alegações, por isso que tem que haver o pedido, isso é uma possibilidade. E a segunda é quando ele entender que o consumidor é hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. Essa aqui, entre aspas, é a expressão da lei. Hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, quer dizer que o consumidor não tem capacidade financeira que se demonstre no processo para provar aquilo que ele alega. Normalmente, casos como esse são casos onde se vai debater um vício ou um defeito e vai ser necessário perícia. Então, inverte o ônus da prova porque, por exemplo, é o fornecedor que vai ter que me provar que não houve o vício no meu sistema de frenagem do veículo, automotor, por exemplo, ou que não houve nenhuma falha na conservação dos produtos perecíveis, por exemplo. Essas duas possibilidades que existem no artigo 6º e 6º, ou se o juiz acata, ou se ele inverte, inverte e inverte aqui, inclusive, de ofício, nessa possibilidade dele entender que a parte é vulnerável segundo as regras ordinárias de experiência, vulnerável no sentido da sua hipossuficiência econômica no processo. Então, pode ser tanto a pedido da parte como de ofício. Elas são debatidas pela doutrina no seguinte sentido. Quando que o juiz, então, se ele acatar o pedido ou se ele quiser inverter, quando ele deverá fazê-lo? Existe uma briga na doutrina, mas como nós estamos diante do direito do consumidor, a interpretação mais acertada, na minha opinião, de grandes doutrinadores, como, por exemplo, a Cláudia Lima Marques, o Risato Nunes, o Leonardo Garcia, é que essa inversão tem que ser benéfica ao consumidor. Então, nós vamos inverter quando? Como regra de procedimento. Lembrem vocês, normalmente, regras de procedimento durante o processo vão até o despacho saneador, ou, então, dentro da expectativa de regra de julgamento na própria sentença. Interpretação mais benéfica, ele vai ter que inverter como regra de procedimento, até o despacho saneador, até para que haja possibilidade probante. O artigo 38, ele é mais simples. Ele vai dizer que, em relação à publicidade enganosa ou abusiva, cabe o ônus da veracidade a quem patrocina a publicidade, ou seja, aquela entidade que está pagando pela publicidade, não ao veículo de mídia que a vincula, porque isso o STJ já decidiu, que a responsabilidade não é do veículo de mídia, mas sim daquele que informa. Ele compra um espaço num jornal, numa emissora de televisão, para passar a sua propaganda. Aquele que passa a propaganda é o responsável. É o opelésito, porque o legislador já diz quem é responsável. É responsável aquele que patrocinou. Exemplosinho rápido para a gente fechar e terminar essa dica de hoje. Vamos imaginar uma determinada empresa de produtos de limpeza que está anunciando um sabão em pó, um detergente, no intervalo da novela das oito, da Globo, da Record. Se aquele produto tem algum vício de qualidade, que no momento da sua manifestação vai ser defeituoso ao consumidor, é aquela determinada empresa, aquele determinado fornecedor, que vai ser o responsável, e não o veículo de mídia que transmitiu a propaganda. O legislador já fez essa inversão na própria lei. Um abraço a todos e bom estudo. O legislador já fez essa inversão na própria lei. O legislador já fez essa inversão na própria lei. Amém.